A batata espiral, ela é um chips montado em um palito. Então o palito, ele vai boiar, não é verdade? Vocês já jogaram madeira na água? O que acontece com a madeira? Ela não boia? Então o que acontece? Quando esse palito entra na gordura, por ela ser úmida e em alta temperatura, o que vai acontecer? O palito vai fazer com que a batata suba mais rápido. É por isso que vocês tem batata aí ficando mole, ficando murcha. Você frita, daqui a dois minutos, daqui a três, tá todo mole ali, sei lá, que ela vira aquela minhoca, né? Por quê? Porque a batata não fritou. Na hora que ela devia estar lá embaixo, no fundo, cozinhando, ela subiu, mas ela começou a boiar. Então ela não cozinhou. Aí parece que ela fica com uma casca bonita do lado de fora, amarelinho, bonitinho. Opa, o que eu penso? Está pronto, está boa. Vou tirar da minha imersão. Quando eu tiro da imersão, o que vai acontecer? Lá dentro, ela não tem massa robusta, mas ela tem uma massa de chips. Quando eu tiro, esfriou, o que vai acontecer? Murchou, tá? E a lei de murchar, ela fica encharcada, porque ela não teve tempo para fazer o hidrofóbico dela ali com a gordura. Esse é o único motivo por que o tacho não resolve. Se fosse num fritador, como você tem a capacidade de aumentar a temperatura com mais rapidez, fazendo ali, aplicando a técnica batata, o que vai acontecer? A batata cozinha na hora de fritar, né? Beleza. Cozinhou na temperatura mais baixa para fazer o cozimento? Cozinhou. Está no ponto? Está. Agora eu aumento. Aumentei, ela vai subir. Só que quando ela subiu, já está pronta. O tacho, se você coloca ele na temperatura lá, autônomo, quando você faz a imersão, ele derruba a temperatura. Fudeu. Não importa. Ah, ele vai ficar com a temperatura ali embaixo. Vai encharcar a minha batata? Vai encharcar a sua batata. Dá para subir? Dá para subir. Só que até você bater a temperatura de novo, necessário, o que aconteceu? Já era. Essa é a diferença, tá? Então, tacho pasteleiro, tá? E o próprio nome dizendo para pastel, é melhor que você trabalhe com ele, se for o caso, com batata palha, batata chips, batata stick. Então, só pratos com menor quantidade de massa o possível, tá bom?